Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista de A Bola. A verdade é que durante anos, muitos anos, falou-se sempre dele, ou porque tinha muita qualidade e a ser um grande jogador, ou porque tinha qualidade a mais e cabeça a menos, e por isso nem sempre tomou as decisões certas quando era jogador. Hoje continua a dar que falar, já não joga há muito, eu já falei com ele em todas as fases da vida dele, e na preparação desta entrevista dizia-lhe, Fábio Paim, ainda só não falámos de sexo, e agora a razão desta nossa conversa tem a ver precisamente com essa tua promessa de ator porno e que está a dar que falar um pouco por todo o país. Primeiro, obrigada, trouxe-te a um campo de futebol, ao Estádio Nacional, para nunca te esqueceres da tua grande paixão, o futebol, é no futebol que te dás a conhecer, é no futebol que te torna símbolo, e é o futebol que já deixaste há muito tempo e continua contigo a acompanhar-te. Agora, nesta nova fase, que eu quero que tu me expliques bem o que é que é, mas vou-te passar a palavra. Como é que te sentes agora? Primeiro de tudo, boa tarde, e agradecer-te mais uma vez a oportunidade de estar contigo, já passaram quatro anos e meio desde a nossa última entrevista, e é sempre um prazer estar contigo, que és uma pessoa que, mal eu saí da prisão há quatro anos e meio, já passaste a primeira pessoa a dar uma oportunidade de falar, de explicar um pouco e ajudaste-te, não é? Por isso, sempre que precisares, conta comigo para falar contigo ou para o teu canal, é sempre um prazer, muito obrigado. Obrigada eu, Fábio, por este carinho de sempre, foi com todo o gosto que te quis ouvir no dia a seguir a sair da prisão, de Caxias, aqui bem perto onde nós estamos, ou estamos perto da prisão, mas não é de cadeia que vamos falar, vamos falar desta outra vida. Situações completamente diferentes, graças a Deus. Ou estás diferente daquela altura? Sim, sim, estou diferente, porque eu não tinha nada em mente quando fui da prisão, aquilo foi um ano muito complicado da minha vida, mas há males bem para o bem, não é? E pronto, e eu como digo sempre, já passou, agora graças a Deus a vida está-me a sorrir, não é? E aproveitar todas as oportunidades, não é? Podem ser as últimas, não é? Todas as oportunidades é para a gente aproveitar, e fazer o melhor. Esse pós-cadeia para ti foi tramado, ficaste sem trabalho, com uma determinação que me demonstravas que não querias voltar ao mundo da marginalidade, vamos lhe chamar assim, não querias fazer porqueria, outra vez. Dizias-me sempre assim, eu não vou voltar para a cadeia. A verdade é que passaram quatro anos e tal. Não pode ser voltar a ser meme, não é? Porque tu quando me perguntas isso, eu viro meme. Não és um criminoso? Não, nem, 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 mas fui, não é? Fui. Só te perguntar se eras bandido, não é? Muito diferente. Isso aí é para a porra. Não, sim, mas é como eu te disse, como eu te disse, e estou a cumprir, não é? Porque eu não sou um bandido, não é? Como eu tinha te dito já, eu não sou um bandido, sou um bom rapaz, sou um rapaz que sei fazer as coisas pelo lado certo, e acho que tenho demonstrado isso, não é? Apesar das oportunidades não terem sido muitas, as poucas que eu tive, tenho agarrado e é isso que eu quero. Quero ser lembrado como o Fábio, não é? Porque foi, como tu disseste há bocado, foi o futebol que me fez ser conhecido, não é? E é uma paixão que eu tenho, é uma paixão que eu tenho muito. E uma paixão e um agradecimento, não é? Ao futebol, por ter vivido tantas alegrias, também algumas tristezas, mas isso é com muito tudo na vida, não é? E pronto, e agora é continuar, porque depois do futebol a gente tem muita coisa para fazer, não é? E como as pessoas têm-me acompanhado, é isso que eu estou a tentar. A verdade é que agora fala-se de ti, já lá vamos à música, esses dotes musicais que eu até desconhecia que tu tinhas, Fábio, ao fim dos anos todos, afinal havia aí um talento escondido, mas já lá vamos a esse talento. A verdade é que encontraste, nesta oportunidade, fazer um filme pornográfico, uma forma de ganhar dinheiro. Sim, o filme para adultos, não é? O filme para adultos, porque aquilo é o que eu digo. As pessoas gostam de criticar, não é? Mas isso eu já estou habituado. As pessoas gostam de criticar, mas ajudar, ninguém gosta. As pessoas gostam é de falar e de notícia, não é? E é o que eu estou a dizer, eu estou aqui para fazer, para me fazer a vida, não é? Para ajudar os meus, os meus filhos, que eu tenho filhos, tenho-me a mim, que também sou um gasto muito grande. E pronto, foi uma oportunidade para fazer filmes para adultos, que não é um vídeo que eu peguei no telefone e filmei para toda a gente ver. Não, é um filme que é vendido, só vai ver quem quer, porque se compra e está caro. E a gente teve esse cuidado de não ter caro, para ver se as pessoas compram, é porque querem ver, não é? E foi uma oportunidade que eu tive, e graças a Deus receberam bem, é dos vídeos mais vendidos, tem sido muito bem consumido pelos vídeos, deu certo e pronto, e não digo que sou um ator porno, porque tive curiosidade, fiz uma brincadeira para ver se dava certo. E por acaso, é como eu disse há várias vezes, é bom fazer sexo e ainda ser pago. Mas, ó Fábio, foste uma promessa do futebol, vai ser uma promessa de ator porno, é isso que me estás a dizer? Não, não, é pá, Irene, é assim, eu acho que a gente, é como eu te disse há pouco, a gente tem que agarrar as oportunidades que a vida nos... E se é essa oportunidade, é pá, eu não vejo mal nenhum, porque o sexo toda a gente faz, não é? A gente para estar aqui veio do sexo, e eu, pá, não é? Estou, eu estou... Estavas nervoso? No princípio. Ponto de ordem, não vi o filme, antes avaliava até enquanto jogador e fiz essas avaliações, não vi o teu filme para adultos, não tenho intenções de ver, nada contra, se estás feliz e se estás a ganhar dinheiro melhor ainda, o que quero perceber é, o que é que te deu na cabeça para nesta fase da vida dizeres porquê não? É assim, eu sou uma pessoa que gosto de fazer as pessoas felizes, não é? Eu fiz as pessoas felizes enquanto jogador, eu fiz feliz das pessoas enquanto músico, não é? Músico não, a minha música, não é? Porque ainda só tenho uma música, por isso não me posso considerar um músico, não é? Mas, pronto, fiz feliz das pessoas com o meu filme, que também, não é? Faço as pessoas felizes, e também com as minhas palestras, que é para ajudar os miúdos, não é? Que é algo que eu tenho que nunca vou deixar, apesar de, não é? Das pessoas não me darem tanto valor como a Murcia, porque tudo o que eu passei, não é? E estar aqui, e ainda ter vontade de fazer as coisas, não é? E esforçar-me para ser uma pessoa diferente, para ser um Fábio diferente, porque é isso que faz de mim ser a pessoa que eu sou, e ter, pronto, às vezes as pessoas perguntam, porquê que as pessoas me dão tanto canal, eu acho que é a pessoa que eu sou, e aquilo que eu posso transmitir. Você é que quiseste fazer essas palestras, é uma coisa que eu sei que tu quiseste, depois o Sporting até te abriu a porta para fazer, depois as condições na altura não se concretizaram, para que tu pudeste fazer, a porta não foi fechada, a verdade é essa, o Sporting nunca te fechou essa porta, apesar de ainda não a ter concretizado. O facto é que tu sentiste, pergunto-te isto, tu sentiste que pelas palestras não ias conseguir sobreviver, porque não havia muitas portas abertas para conseguir pagar contas do dinheiro das palestras, e esta oportunidade de fazeres, de seres uma promessa de ator para filmes para adultos, era uma forma de também conseguir pagar as tuas contas, e não entrares outra vez pelo mundo à margem galã. Para esse mundo eu não vou voltar, isso te garanto, e já te disse isso há quatro anos e meio atrás, e não vou voltar, isso posso te dar 100%. E sobre o Sporting, é só agradecer, é só agradecer como o Sporting ainda hoje me trata, o carinho que tem por mim, e pronto, e mandar um grande abraço ao presidente e a todo o staff, porque é um orgulho ver o nosso Sporting como está e as alegrias que nos têm dado, isso é o que é mais importante. Agora, sobre aquilo que se passou, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu tempo, mas eu preciso de sobreviver. Nem falo em viver, sobreviver é ter o básico, e só eu posso fazer por isso. E já errei uma vez, foi como eu te disse, e eu sumi, e onde eu fui falar, eu sumi, eu tenho que sobreviver e tenho que me fazer à vida. Cada um é uma oportunidade, e se eu deixar passar as oportunidades, o que é que vai acontecer? As pessoas vão dizer o quê? Que eu não quero, eu não sou velho, mas também não sou muito novo, eu estou ali naquela, eu não estudei muito, eu não estudei muito, como toda a gente sabe, e eu costumo dizer, eu não estudei muito, mas cada um é livre de fazer a vida, da vida o que quer, e eu peço às pessoas só que me respeitem, porque eu não estou prejudicando ninguém. Se me apetecer ir trabalhar na obra, eu vou, se me apetecer ir trabalhar no MEC, eu vou. Agora, eu não tenho nada contra isso, só que eu posso fazer o que achar bem, e as oportunidades que eu tenho, sem prejudicar ninguém. São rapazes mentes boas, que tenho muito sangue, sou uma soa quente, como se diz. E acho que, foi o que eu tinha dito à Diane, à Alex, eu já paguei muito para lhes ver, eu pagava nos canais, naqueles canais já tinha visto algumas, agora ter a oportunidade de ser feliz, com aquelas duas beldades, e ainda receber algo, acho que qualquer pessoa gostaria de estar no lugar, e foi o que eu fiz, e se tiver que voltar a repetir, não teria qualquer tipo de... Estava tranquilo, no princípio estava um bocadinho nervoso, um bocado, mas depois disso, olhar para elas assim, ver elas assim, pá. Imaginei-te a fazer muita coisa, assumo, ao longo dos anos todos que te conheço, erradamente, da minha parte, e assumo, nunca tinha imaginado que virias ser ator porno. Vais fazer carreira? É assim, como ator de todos os produtos. É assim, eu tenho filhos, tenho família, e... há coisas, há coisas que nos podem, às vezes, levar para o ridículo, não é? Eu fiz isso, correu bem, as pessoas gostaram, acharam graça, agora fazer isto de carreira, não, apesar de ter tido já dois convites, mas eu estou estável, estou estável, não estou rico, não tenho dinheiro a sobrar, mas estou estável, isso é o que eu quero para a minha vida só. Esses dois convites que tiveste, foram de Portugal ou foram dos estrangeiros? Não, tive um do Brasil e tive um da Polónia, para fazer dois filmes. Pornográficos? Pornográficos, por isso é que eu acho que tive uma performance incrível, para esses grandes, essas duas grandes empresas quererem me contratar, não é? Ou seja, deste cartas no mundo do futebol, não aquelas que tu querias, nem as que eram expectáveis, mas andaste até lá por fora, ainda me recordo do fascínio, coisa de voltar a despertar alguma satisfação, algum prazer, sentiste que não estás perdido? Não, eu só faço o que me dá prazer, não é? Sempre foi assim e vai continuar assim, porque eu sou isso, eu sou transparente, sou transparente, e eu acho que aquilo que me apetece fazer e que eu acho que estou preparado para fazer, eu vou fazer, entende? tenho que dar explicações a algumas pessoas, claro, mas o que me apetece fazer, eu vou fazer, vou fazer e vou tentar fazer o melhor, para não voltar a acontecer o que me aconteceu, o que eu me propor a fazer, eu vou fazer da melhor maneira. Quando se soube que tu ias fazer um filme para adultos, como tu gostas de dizer, quantas pessoas do futebol é que me mandaram mensagem? Mas não, muita gente, ligou-me mais gente do que quando andava às palestras, mas agora é para a gente ter noção de como é que nós estamos e como é que o mundo está e eu tenho que ir-me ambientando ao mundo que a gente está, porque eu fazia as palestras, nem um jornal, nem uma página, nem pessoas me ligavam para dar força, nada, é preciso, porque no princípio eu não tinha feito o filme ainda, é preciso eu fazer um filme, que toda a gente critica, muita gente critica, para me começar a mandar mensagem, a convidar, e é isso que eu estou a dizer. O futebol, houve pessoas do futebol? Muita, muita gente, muita gente do futebol, eu não vou falar nós, porque não fica bem e eu não tenho dinheiro para pagar advogados, por isso, eu estou bem, não me capo mal, mas muita gente, muita gente, pessoas que eu não falava há muito tempo, pessoas que nem me respondem às mensagens, e nada, não respondiam, nem fingem que não veem, e agora, de nada, abro ao Jesus o Instagram, vejo mensagens de pessoas que eu nunca, eu pensei até, algumas tinham morrido, mas não, afinal, mas olha, assim, a vida é cira, não é? Mas como eu sou uma pessoa tranquila, eu não guardo uma água, nem nada, ninguém, porque não temos tempo para isso, não tenho tempo para guardar, nem o meu coração dá para isso. Fábio, agora fala-se muito da questão da saúde mental, está muito em voga, muitos jogadores falam precisamente no fundamental que é, tratar a mente e não apenas isso ao físico, em toda esta vida atribulada que tens tido, já alguma vez poraste e pensaste, isto se calhar, eu precisava aqui de algum tipo de ajuda, porque eu posso não estar bem, sentiste? Senti, 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 e isso é, falar disso eu estou-me a rir, mas é algo que, eu quero dizer que eu tenho, eu sinto, eu sinto que eu tenho algumas, como é que eu vou te explicar isso? Fragilidades, a nível emocional, a nível, se calhar mesmo da minha personalidade também, que em algumas coisas, eu sou um rapaz, porque eu saí da cadeia e não tive ajuda de ninguém, porque a gente às vezes fala de cadeia, eu levo as coisas sempre na brincadeira, também se calhar para tapar um pouco esse lado que, que me magoa e que me dói, mas eu acho que não tenho tempo, não tenho tempo para, para, sei lá, como é que eu vou te explicar isso, não tenho tempo para estar deprimido, não tenho tempo para estar deprimido, exatamente, exatamente, porque se eu parar agora, acabou mesmo, se eu, se eu me deixar ir agora abaixo, esquece, porque ninguém se preocupa com isso, como é que a gente sente, como é que a gente, não é, as pessoas gostam é de, não é, ninguém nos pergunta isso, se a gente está feliz, se a gente não está feliz, a gente tem que viver esse mundo assim, não é, lá vou eu chorar, mas não é por causa disso, é porque ninguém nos pergunta, Irene, não é, Fábio, tu estás feliz, tu és feliz, não é, é feliz, eu sou muito, sou muito, eu tenho, tenho tudo, não é, tenho nos filhos com saúde, eu tenho saúde, toda a gente gosta de mim, o que é que eu preciso mais, não preciso mais nada. Por tudo aquilo que passaste ao longo da vida, precisaste sempre, e desculpa, e desculpa, não é, não é, precisaste sempre de sentir que gostavam de ti, que não eras um bandido, que não eras uma má companhia, e que eras uma pessoa de bem. Não, eu não preciso que, isso nem Jesus, nem Jesus agradou a todo mundo, não vou ser eu, mas eu sinto é que as pessoas têm que me dar mais valor, mais valor, à pessoa que eu sou, ao esforço que eu faço, para me manter, para me manter de pé, só isso, agora o resto, se gosto ou não gosto, é normal, é normal, não posso agradar a toda a gente, não é? Decidiste quando, saíste da cadeia, que não ias ser bandido, e que ias ter uma vida digna, no meio deste caminho, o futebol, abandonou-te completamente, mas tu nunca quiseste abandonar o futebol, gerir tudo isto, não achas que a determinada altura, pode ter havido uma depressão, que tu precisavas ter, olhado com outros olhos, e procurado outro tipo de ajuda, que não tiveste? Sim, foi o que eu disse, eu não me considero um bandido, eu considero-me uma pessoa, que errou, que fez o que, foi uma forma de eu, de eu manter de pé, e errei, e paguei por isso, e paguei muito caro, agora, sobre o futebol, o futebol é a minha paixão, eu não seria o Fábio, se não fosse o futebol, o futebol é que me deu tudo, deu-me as bases todas, para eu ser a pessoa que sou, e pronto, acho que a gente tem que fazer as coisas, as coisas aparecem, as coisas vão aparecendo, e a gente, tem que ver para onde é que vai, foi como tu disseste a bocada, eu estou naquela linha, eu estou naquela linha, mas eu sei o que quero, mas se eu tivesse uma ajuda, se eu tivesse ajuda de pessoas que eu sei, que me poderiam ajudar, seria tudo mais fácil, mas se Deus não quer assim, eu tenho que continuar a andar, e a fazer o que eu estou a fazer até agora, e sinto que tem sido, tem sido bom, para mim e para todos, tem sido uma caminhada bonita de se ver, penso isso. agora fazes presenças, para além do filme, para adultos, fazes presenças em discotecas, e depois dou comigo a ver-te, e vai se estar a rir. Essa eu vi, Fábio, assuma, essa vi. Qual artista, num palco, cheio de gente, numa festa de calor, a cantar, onde é que tu tinhas guardado este talento? Sim, eu digo muitas vezes, eu sou o único cantor no mundo, com uma música, só tenho uma música, que estou a correr Portugal inteiro, convides, tenho vários convides, e, opa, isso é para te mostrar o carinho, que as pessoas têm por mim, pela minha pessoa, há muita gente que acontece, muita gente que não gosta, mas eu tenho muita gente que gosta, e isso é que é importante para mim. Estava que tu me mostraste a tua música. Eu te mostraste, mas queres o quê? Que eu canto, isso é a música do momento, não é Irene? Isso é a música do momento. Vou-te cantar, tem que começar. Tipo o Fábio Paim, tipo o Fábio Paim, tipo o Fábio Paim, tipo o Fábio Paim, essa festa está pegando fogo, ela gosta do jogador caro, e o pai não tem bola de ouro, 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 bola de ouro. Olha para mim, mano, eu estou a vencer, humildade me fez aprender, foi a cela que me fez crescer, podem falar que não está me a doer, mas já estou com o pai, vai direto a Berlim, como está na mala da minha luz, isso é tudo uma história, nunca está à toa, entende? A história, é um bocadinho a tua história? É a minha história, eu não tenho bola de ouro, eu disse que queria uma bola de ouro, mas eu não tenho, na verdade, não é? Até que fizeste com o Cristiano, teres mudas dele? O Cristiano é meu amigo, não é? Sabes que o Cristiano é meu amigo, é apenas, é pá, tu quando tens fome, quando a fome aperta, tu tens que falar de algumas coisas, não é? Para ver se te dão atenção, é pá, é uma estratégia, mas no fundo, no fundo, tu viste-me a jogar, eu acho, no meu fundo, no meu fundo, o Cristiano viu-te a jogar, e nós sabemos, a qualidade que um tinha, e que o outro tinha, e a cabeça que um teve, e que o outro não teve. Exatamente, mas isso, ninguém, ninguém, e tu nunca escondeste, isso é um fúmulo, como o meu fusível, é... Nunca escondeste, que devias ter tido o foco que ele teve, e que não tivesse. Exatamente, mas por isso é que eu não posso... A verdade é que sempre gostaste muito dele também. Não, eu amo, 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 e sou fã dele, e a música é isso, fala da minha prisão, contigo, fala da Bola Douro, fala do Paiva, que foi um rapaz, que eu respeito muito, e que me ajudou, neste mundo da internet, não é? E pronto, é uma música a Fábio Paim, não é? E então, essa música a Fábio Paim, anda contigo, por várias discotecas, vários espaços noturnos, de diversão, do país, e tu vais lá cantar essa música? Sim, sim, sim. Mas esse artista vai ter mais músicas, ou não? ainda agora, a seguir a nossa entrevista, tenho mais duas músicas para gravar, vou começar a ver já mais duas músicas para fazer, porque eu vou continuar. E este tu que escreves? Não, eu ajudo, eu ajudo, porque eu não, ainda não estou a começar agora, não é? Estou a começar agora, e depois vou começando a apanhar, mas ajudam, ajudam, tem pessoas que me ajudam, a fazer isso, e as batidas, são pessoas que sabem fazer isso, que estão nesse mundo, e como eu digo, eu tenho que pedir ajuda, eu quando eu cresci, eu não queria ser jogador, eu queria ser cantor, só que eu não sei cantar, eu não tenho voz para cantar, mas o que é que acontece? Hoje em dia, tem muitos cantores, que eu não vou falar o nome, que também não cantam nada, mas estão aí, estão a fazer sucesso, não é? Porquê que eu não posso? Isso é só a gente também querer cantar, olha eu, a minha música é sucesso, pelo menos para mim é sucesso, não é? não é? É só, tu queres cantar, fazes um beat, um beat que tu gostes, e meteres aquilo que tu... Viralizar, não é? Sim, porque hoje em dia, a internet está aí para nos ajudar nisso, não é? E eu, eu o que eu quero fazer, eu vou fazer, não é? Agora, como eu te disse, eu não vou prejudicar ninguém, não é? A música é minha, não é? É minha, eu gosto, todos os dias hoje sou a minha música, é minha, claro, eu gosto, e as pessoas que mais me criticam são os meus filhos, sabias? Porquê? Aqueles dois, fogo, mas agora mandaram um vídeo e eles os dois ouviram a música, a curtir a música, eu disse, estás a ver? Mas porquê? Ficaram com vergonha? Não, eu disse a eles do carro, filho, olha, ele é minha filha, o pai vai fazer uma música, não faz nada, não faz nada, eu estou não só a cantar, eu disse, então calma, e eles ouvem, ficam dois, gostam bem de ouvir. E disseste-lhes também que ias fazer esse um pado? disse ao Jada, já me criticaram muito por causa disso, eu disse ao Jada, falei com o Jada, porque o Jada vai para a escola, e eu tive que falar com ele, porque antes de eu fazer o filme, eu falei com ele, eu disse, olha, filho, o pai está a pensar em fazer uma coisa, não sei o quê, não sei se tu, porque não falaste mais sobre isso, depois começou a sair as notícias, ele ligou-me, e eu pensei que ele ia, que ele ia, eu disse, pai, olha, preciso falar contigo, eu disse, sim filho, ele disse assim, pai, então, não tens nada para mostrar, e eu disse, o quê? o que é que tu queres que eu te mostre, eu não estou a entender o que é que tu estás a falar, é só o filme, o filme com aquelas duas miúdas, está onde? Eu achei estranho, eu disse assim, mas esse gajo está, mas o pai não fez isso, filho, o pai não fez por vossa causa, o pai não vai fazer, porque isso pode ser mal para vocês, eu disse, pai, ele disse, as pessoas estão-me a criticar, mas eu digo a verdade, ele disse, se tu não fizeres, faço eu, o Jada, o Jada me disse isso, e eu disse assim, pai, então pronto, olha, abriste uma porta, e pronto, e foi assim, o Jada, o Jada não é terrível, aquele miúdo esquece, joga futebol também, joga, joga muito bem, joga muito bem, mas só que tem, só o que eu digo, ele tem que ter aquilo que eu não tive, mas ele também tem um pai, e achas que vais conseguir que ele tenha? quando a gente é filhos, e as nossas mães nos dizem as coisas, a gente não liga, e a gente, pá, quando tu és pai, é que tu entende aquilo que os teus pais criam para ti, entende? e tentas de alguma forma, transmitir isso a ele? ele sabe, ele sabe, ele vê, ele convive comigo, ele agora tem internet, ele sabe tudo sobre mim, os amigos dele falam, ele só não vai pelo caminho certo, se ele não quiser, e eu, por enquanto, dá para a gente, e mesmo assim, eles já têm 12 anos, eles já, já anda muito, cujado não é um miúdo, já muito desenvolvido, mas é difícil, é difícil, mas é o que eu lhe digo, eu tento fazer tudo, para que ele siga o caminho, eu não quero que ele seja jogador, eu quero que ele seja um bom miúdo, entende? pode trabalhar, onde quer que seja, no pior emprego que existe, é meu filho, sempre vai ser meu filho, e eu quero que ele veja a luta do pai, é isso que eu quero, que ele seja um bom miúdo, que seja um bom rapaz, mas explicaste-lhe que esse filme para adultos, essa música, são tudo formas que tu estás a tentar encontrar de sobreviver? Claro, porque eu não tinha, infelizmente, eu não tive tudo o que ele tem, entende? eu nunca tive um telefone, tudo, foi o que eu disse a ele, Jadon, se tu queres ser, aquilo tudo que tu queres ser, primeiro faz, o pai fez, eu que a idade dele, já estava no Sporting, já estava a dar cartas, não é? E é isso que ele tem que pensar, se ele, ele pode ser tudo o que ele quiser, só que ele tem que, ele vê, mas ele vê, Irene, como é que eu vou te explicar, ele vê a minha luta. Continuas a ver futebol, ou só vês o Jad a treinar? Não, agora já estou a ver mais, porque eu me senti um pouco, quando eu ia ao estádio, vou ser sincero aqui, o futebol agora mudou muito, agora já não é aquele futebol que a gente vai e sente prazer de ver o futebol, agora o futebol é, é aquilo que é correr, correr, não tem aqueles jogadores, tipo o Ronaldinho, o Neymar, aqueles que nos... Os criativos, falta criativos? Os criativos, sim, que nos levavam ao estádio e a gente... Falta magia no jogo? Falta muito, muito. Mas tens ido ver jogos ou não? Sim, agora já tenho ido mais, o Sporting, gosto de ir ver o Sporting, gosto de ver a seleção, sim, agora já começo a ganhar outra vez aquele, porque tive muito tempo, com aquela mágoa, eu não falava isso, mas aquele, sabes, aquele sentimento, a dizer que ainda poderia estar ali, e deixei tudo, deixei tudo ir assim, e sentir aquele bichinho, mas agora já, o cheiro... Já estás em paz? Sim. Quase? Sim, quase, quase, porque isso, isso leva tempo, quem disser que as coisas não, que é assim do dia para a noite, é mentira, é como a minha maneira de ser, eu estou a mudar, estou a mudar, mas tudo leva o seu tempo. Estás mais tranquilo, parece-me. Sim, estou mais tranquilo, estou mais feliz, estou mais organizado, as coisas estão a correr bem, mas como eu te disse há bocado, eu sou ser humano, sou ser humano, e eu vou errar muitas vezes, mas os meus erros, com os erros é que eu vou aprender, porque ninguém é perfeito, não é? A verdade é que, tu sempre expuseste, sem reservas, essas tuas falhas, pós-futebol, mas há muitos outros jogadores, que se esconderam, que ainda não conseguiram gerir, é difícil, a segunda vida, quando a luz se apaga? Eu vou dizer uma coisa, infelizmente, a gente não pode falar nomes, mas tem muitos, muitos, muitos casos desses, de grandes jogadores, que estão até se calhar, pior do que outros, eu não falo em termos de dinheiro, entende? Eu falo em termos de cabeça, de espírito, porque o futebol, o futebol, como tu dizes, quando a luz se apaga, tudo acaba, é tu deixar de ser conhecido, tu deixar de ser paparicado, e isso mexe com o ego, e o jogador de futebol é um bicho que, desculpa, peço desculpa ao jogador, mas é o pior bicho que existe, não falo de todos, mas eles sabem, eu sou do mesmo, da mesma leva, do mesmo, por isso, nós futebolistas, mas isto também tudo é, aquilo como as pessoas nos tratam, e que as pessoas, não é? Agora, enquanto a gente não conseguir, assumir, não é? que estamos mal, e que a gente precisa de ajuda, não é? Fecharmos-nos, em casa, e viver com isso, vai ser complicado. Não é fácil resolver esse problema, que existe, no pós-carreira, não é fácil, ajudar aqueles que, em silêncio sofrem, porque a ribalta já não é deles? Irene, a primeira coisa de tudo, é pedirmos ajuda, darmos a cara, como eu sempre fiz, e vou continuar a fazer sempre necessário, porque eu não tenho vergonha, de pedir ajuda, porque isso é o mais importante, vai sempre haver alguém, que nos queira dar a mão, depois a gente aproveita ou não, mas os vícios que a gente traz, a vida de luxo que a gente traz, para depois, se a gente não tiver as bases, comprar casas, investir, coisas assim, depois como é que vão fazer? Temos que pedir ajuda, dar a cara, e essas pessoas que estão a precisar, é pedir ajuda, já me pediram ajuda a mim, e eu que não tenho nada, pedem-me ajuda a mim, o que eu posso, o que eu posso, eu vou ajudando. No futebol, as pessoas querem mostrar sempre que estão bem, e não é verdade, não é, não é verdade, nisto aqui a gente tem que dar a cara, não é? A gente tem que pedir ajuda, se a gente não pedir ajuda, como é que vai ser? Agora, nem outros chegaram a pedir, olha, dá-me 100 euros, ou não sei o que, dá-me 100, ah, não é? Assim é fácil, não é? A gente não pode viver assim, apesar de eu já ter pedido, sempre que eu precisar, eu vou pedir, não é? Mas, eu faço, eu estou a tentar fazer pela vida, para não pedir a ninguém, não é? A verdade é, quando aquilo tudo acaba, quando o estádio fica assim vazio, como este estádio do Jamão está agora, e... Mas aqui ainda ficou a relva, para nós, aqui ainda ficou a relva, agora, para nós, nem a relva, nada, não fica nada, 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 fica um vazio tramado, ficamos nós e as nossas memórias, não há nada, do resto, tudo vai embora, mulher, família, tudo, tudo vai embora. E viver nessa sua visão é tramado? É o que nos faz pensar em coisas, não é? Que, não é? Porque ficamos vazios, não é? A gente ver que, que a gente é, vale aquilo que tem, é muito complicado, não é? É por isso que eu estou a dizer, que eu, eu sinto-me orgulhoso comigo próprio, e as pessoas, enquanto eu estou aqui, porque eu sei que um dia, se me acontecer alguma coisa, aí é que toda a gente vai, vai olhar para mim, vai-me dar o valor que eu tenho, que eu sei que eu tenho, não é? Com todos os erros, que é normal, eu acho que agora é que era a altura, para as pessoas olharem para mim, e pá, eu acho que, não é? Irene, vê-se-me, não é chegar para ir bajular, não é isso, mas, eu acho que, tudo aquilo que eu passei, eu estar aqui de pé, e estar com essa força, não é? Foi como eu te disse, cometendo, alguns erros, que é normal, e estar aqui assim, acho que as pessoas deviam pensar mais nisso, acho que as pessoas deviam dar mais valor. Quem é o Fábio Paim hoje? Olha, o Fábio Paim é pai, é filho, e é uma pessoa, que está a voltar a sorrir, e está a voltar a ser feliz, não é? Claro que não estou, não estou como estava, quando jogava, mas, gosto mais desse Fábio, consigo saborar uma boa carne, antes não sabia o que era comer bem, durmo bem, durmo tranquilo, acordo tranquilo, sou um Fábio, novo, 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 e muito feliz, muito feliz, e agradeço a toda a gente, que tem estado do meu lado, que me tem ajudado, as pessoas que gostam de mim, as pessoas que não gostam, também agradeço, porque me dão, dão-me aquilo que eu preciso, que é, que é força, não é? E as pessoas que me criticam, também agradeço, porque me ajuda, a não ir por ali, e não errar se calhar, da mesma maneira. E aí 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 E aí